Ó pai, por favor me escute a hora é essa Escute esse meu samba em forma de reza Eu saio de casa pra ir pro trabalho Em frente ao trem lotado, metodos do sol Quando eu chego no trampo, o que me espera é a demissão Já coleciono três alugues atrasado A pensão nem me falha, eles vão me prender Sou garoto da vila, criado Jaraguá, que só pensa em vencer É um desespero que assola o meu peito Toda noite eu me pego querendo chorar Pode ser depressão, mas o meu santo é forte, ele vai negar Alô Jaraguá, muito obrigado meu pai Por ser leal e amigo Foi nos perrengues da vida que eu sempre escutei desistar contigo Muito obrigado meu pai Por ser parceiro e amigo Foi nos perrengues da vida que eu sempre escutei desistar contigo Nunca vivo o sonho dos outros, gente Forte abraço, beijo no coração Tchau 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 Tchau